Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo para vocês um vídeo que saiu recentemente lá do canal do Felca. Vamos assistir sobre o quão triste é ser uma e-girl no Brasil. Bora ver do que se trata, eu sei que ele estará falando de e-girls, mas, cara, eu não tenho muito conhecimento dessa galera aí, beleza? Mas é uma galera meio zoada, é só isso que eu sei, tá ligado? Então bora assistir aqui naquele mesmo esquema de sempre as esquizofrenias, do nosso querido Felca, naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações, beleza? Bora! Flávia deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está ali para você me gerar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bora ver naquele mesmo esquema, sem enrolação, é claro, depois da vinheta. Valeu! O que foi? Você achou que eu ia fazer uma dancinha? Não, isso aqui não é o Tik Tok, você está muito longe de casa. O que eu nunca falaria nesse canal? É porque não é muito a minha praia, é uma parada meio invertida. E assim, eu não quero nesse vídeo parecer preconceituoso com as meninas, mas pra mim tinha tudo que ser enterrado. E Girl pra mim tinha tudo que ser cremado. Só que um dia eu recebi um comentário dizendo pra eu falar de Girl. Eu andei pensando muito sobre isso nos últimos dias, e eu estou até sem dormir pensando nisso. Na verdade, eu nunca dormi na minha vida. E eu fiz uma conclusão. Tudo que é perturbado, anormal, invertido, doentio, eu estarei lá. Então aqui estou eu. E Girl. Se tem algo que me ofende mais do que Tik Tok, é Tik Tok de Girl. Eu sou uma Ergil sim. Mas tem uma coisa em si no Tik Tok, que pra mim é uma das coisas mais lindas, mais puras que eu já vi. E é a leveza. Pra crescer no Tik Tok, pra ter sucesso, você não precisa de nenhum atributo. Sabe, é uma coisa leve. Você não precisa ter talentos, você não precisa ter qualidade. Faz o seguinte, bota um macaco aí no Tik Tok. Bota um macaco com doença, um macaco fazendo merda, um macaco com problema. Vai ver o sucesso que vai dar, daí tu vai entender o que eu estou falando. Nesse vídeo, a gente vai ver justamente isso. Meninas na internet que não se enquadram nos padrões da sociedade. Mais conhecido como retardados. Não. É... Mas é óbvio que eu não vou falar mal das meninas que vão aparecer no vídeo. Até pra uma questão de respeito, pra não ofender e tudo mais, né? As pessoas acham estranho o fato de eu ter 20 anos e ainda chupar dedo. Eu não sei o que é estranho nisso. Por que as pessoas acham que isso é tão estranho? Hã? Você acha que não é estranho isso, menina? Botar o seu pé no chão e depois colocar no dedo. Chão esse que de repente pode ter passado o cachorro que fez xixi ali. Alguém limpou, mas tudo bem. Depois ele cagou, de repente pousou mosca. De repente... Todo mundo pisou e aí você vai e bota esse dedão nojento na tua boca. Cacete! Eu tô brabo, mano. Que coisa ridícula. Que coisa patética. Respeita meu ovo. Isso é ridículo. Tô aqui com a colherzinha já. Vamos pegar aqui. Ah, não. Com o resto. Não, não. Não! Tá que pariu! Por quê? Com tantas atividades legais pra fazer, poxa, empinar pipa, sabe? Uma coisa edificante, fazer yoga, caminhar. Editar. Poxa, com tanta coisa abençoada pra fazer, tu opta por comer resto de buraco de pia. Poxa, você quer te ler um livro, adquirir conhecimento? Tu prefere adquirir... Botulismo! Não sei. Tudo que você precisa saber sobre a girl. Pra você que tá fazendo o seu TCC, tá precisando de algo mais aprofundado. Hoje é o seu dia de sorte. Elas nem sempre estão tão montadas assim. Elas usam esses looks mais pra sair. E se você acompanhar no Instagram, você vai ver mais a realidade delas. Que elas são, tipo, uma pessoa normal e tal. Ah, são seres humanos normais? Ah, que decepção. Eu achei que estávamos lidando com ciborgues. Ainda no canal dela, um vídeo que me chamou muita atenção foi um guia de quem pode ser a girl. Que é absolutamente compreensível existir um vídeo assim. Até porque é de se imaginar que um estilo tão refinado quanto esse, só pode ser obtido por um grupo seleto de pessoas. Que atendem determinadas características. Pra ser a girl, tem que ter cabelo liso. Tem que ter cabelo liso para ser uma a girl. A galera que é do movimento antirracismo aí deve estar como agora? Bola Dex. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Preciso gostar de anime. Não é obrigatório. É só algumas coisas que elas têm em comum. Mas se você também não gosta, zero problema. As makes tem que ser pesada todos os dias. Não, se você também não quiser usar maquiagem, gente, tá tudo bem. Você sempre tem que usar preto. Seguês, elas não se resumem a preto como é o gótipo. Bom, ela falou que pra ser a girl não precisa ter um fenótipo certo. Não precisa usar roupa preta. Não precisa gostar de anime. Não precisa usar maquiagem. Pô, mas daí o mestre ou é a girl. Daí o mestre é a girl, meu parceiro. Já que eu não tenho critério nenhum. Já que essa liberdade toda, meu cachorro é a girl. Foda-se. Você que tá assistindo aí de casa, olha como você é burro. Você é a girl esse tempo todo e não sabia. Novidade. Já sai contando pra tua mãe. Bom, eu vou passar minha visão aqui. Vou mandar real na lata. Esse vídeo aí tá furado. O mestre ou não é a girl. Esse puto desse Vin Diesel não é a girl. Pode falar o que tu quiser, mas eu olho pro Vin Diesel e eu vejo tudo menos uma a girl. O negócio é o seguinte. Pra ser a girl, você precisa sim de algum requisito. Faz ausente, principalmente na primeira... É aquilo mesmo que eu vi, né? Agora eu entendi de onde o pessoal aí do Crepúsculo aprendeu a chupar sangue. Na infância, diagnósticos. Um leque vasto de diagnósticos. Mas eu deixo aqui a minha dica pra você que mesmo assim quer ser a girl. Não queira. Vai querer ler um livro? Pô, isso você não quer, né? Adquire conhecimento. Pô, faz um telecurso. Tá me entendendo? Outra dica, olha só que bacana. Um cursinho na Hotmart ensinando a cuidar de cacto. Sabe? Coisas produtivas. Coisas edificantes. Usa sua adolescência pra se desenvolver. Ah, eu tenho 13 anos. Eu quero ser a girl. Eu quero namorar. Namorar é meu ovo. Vai aprender esperando. Peraí. Eu tô conectando os pontos. É necessário ter diagnósticos? É necessário estar invertido? Talvez eu entendi o que ela quis dizer com todo mundo pode ser a girl. Não é que todo mundo que quer ser a girl pode ser. É que qualquer pessoa pode ser e não saber. Uma pessoa normal e tal. Qual a sua profissão? Eu falo merda na internet. Espera. Essa é justamente a minha profissão. Eu sou a girl. Eu sou a girl. Eu preciso contar para todos. Ai, a minha mãe vai ter que saber. Ai, a minha família precisa saber. Meus amigos. Todo mundo. Um recado para toda a minha família. Isso não é só uma fase. É quem eu sou. Eu quero ser como as meninas da internet. Elas não me julgam. Elas me aceitam como eu sou. TikTok é muito foda. Essa porra que é muito foda. Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Mas que foda é essa? Vida. Felca e girl é real sim. Ele vai puxar teu pé. Eu vou ir na tua casa assombrar tua família. Gente, estou de cara nova. Estou renovado. Estou me sentindo diferente, sabe? Estou me sentindo com as energias renovadas. Estou me sentindo mais eu. Fica firme no seu propósito, meu anjo. Você, para mim, é um anjo de luz. Não deixe que o preconceito da sua família Limite seus passos. Poxa, eu mesmo sofro muito preconceito. Agora, para sua mãe, o Coroca, faz o seguinte. Vai cochilar. Sua filha é girl? Tudo bem. Ela poderia ser dentista. Pensa o perigo, a desonra que ela ia dar para você. Agradeça. Vai na sua filha agora e agradeça. Vender PEC é uma profissão muito mais digna do que, por exemplo, professor que suga da teta do governo desviando o dinheiro do Gabigol, do Tunei, do Gabriel Jesus. Um homem bom de coração, só quer o bem. Ah, eu não aguento essa sociedade. Ah, eu desabafei. Acho que eu estou me arrependendo. Eu não sabia que era assim. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Ah, eu desisto. Ai, ai. Não? Não, tá legal. Tá certo. Nossa. Eu quero pedir desculpa para minha família, para os meus amigos, porque enquanto eu estava vivendo o meu momento e-girl, eu jurava que não ia ser só uma fase, que ia ser uma mudança permanente. Mas hoje eu vejo que era só uma fase sim. Na verdade, durou só dois minutos. E eu acho que eu agi impulsivamente. Que não é só uma fase, é quem eu sou. Falei coisas que não deveria. Um recado para toda a minha família. Eu tenho muito melhorado. Vou ir na tua casa assombrar tua família. Até a próxima. Mano, que vídeo foi esse, cara? Ai, cara, na moral, mano, esse fel que é fogo, mano. Na moral, aí me está me autório. Mano, na moral. Assim, cara, como eu falei, eu não conhecia, agora eu conheço mais ou menos aqui, porque ele mostrou, né? Mas eu não sabia dessa, dessa parada de reguero não, tá ligado? Eu já ouvi falar, só sabia que é um negócio meio louco, mas eu não sabia a fundo. Ainda não sei, mas pelo pouco que eu vim aqui, cara, eu não vou me aprofundar, na moral, eu não vou me aprofundar. Não, sério, cara, aquele da menina pegando restos de comida, da pia, e comendo. Putz. Que nojo. Mano, na boca, eu não acredito que tem... Não, cara, eu me recuso a acreditar que tem pessoas que fiquem fazendo essas coisas, cara. Como isso daí é um estilo de vida, meu Deus! Enfim, né? Ainda bem que nós recuperamos o nosso Felcar, né? Ele teve aquele momento, o Egiel, dois minutos, né? Como ele falou. Mas ele teve esse momento, graças a Deus, ele foi recuperado, né? Mas, é, são poucos que, de repente, se recuperam dessa vida. Eu espero que os que fazem parte se recuperem também. Enfim. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, beleza? O link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo pra vocês ajudá-lo no like também, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos. Aguardem mais vezes. Até a próxima e valeu! Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal da Lichai Galera. Até parece que eu vou assistir a menina. Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não... Não, 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 não! Alexandre Maurya! Tá, né? Ah, 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 a ah...